Olá, bom dia! Começa agora o seu Imóveis em Foco, cheio de novidades pra você e, é claro, pra sua casa. Esse é o primeiro programa do mês de março. Dizem que aqui no Brasil o ano só começa mesmo depois do carnaval, não é verdade? E o mercado imobiliário iniciou 2017 trazendo novidades. O bairro que vai despontar nesse primeiro semestre é Bento Ferreira, que já tem previsto seis lançamentos para a região. Agora é hora de trabalhar, é hora de esquecer férias, esquecer problemas e começar o ano efetivamente produtivo, né? Um ano que a gente acredita que seja um ano de retomada. Além dessa matéria, você também vai ver sobreposição de tapetes, uma grande tendência para 2017 que vai invadir as casas. Sempre importante você usar nunca dois estampados, igual moda mesmo, igual roupa, né? Você vai conhecer um projeto comercial inspirado na cultura japonesa. E ainda, vermelho, saiba como usar e combinar esta cor tão quente na decoração. Vamos te apresentar um apartamento onde a arquiteta Eliana Reze ensina a usar este tom sem pesar. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui na TV Tribuna SBT, pra todo o Espírito Santo, no Imóveis em Foco comigo, Roberta Salgueiro. Para muitos brasileiros, o ano finalmente só começou agora. E o mercado imobiliário já está a todo vapor, com as construtoras retomando os lançamentos. A região que promete é Bento Ferreira, que está para receber seis novos prédios. Embora a construção civil tenha freado no ano passado os lançamentos imobiliários devido à crise, um dos setores que mais gera emprego e renda no país está com expectativas melhores para 2017. Agora é hora de trabalhar, é hora de esquecer férias, esquecer problemas e começar o ano efetivamente produtivo. Um ano que a gente acredita que seja um ano de retomada. A perspectiva é de lançamento, acredito que mais para o final do semestre. As empresas vêm divulgando alguma coisa de lançamento, estão ainda planejando e até mesmo sentindo. E agora vai ser o momento de sentir qual o time do lançamento, que isso está dentro da estratégia de cada empresa. E um dos bairros que prometem ser o destaque imobiliário é Bento Ferreira. A região, que está com 200 unidades em construção, está para receber seis novos edifícios. A gente vê que bairros que têm possibilidade de crescimento, que ainda têm terrenos para poder crescer, que têm um plano diretor mais flexível, como o Bento Ferreira, tem um número maior de perspectivas de lançamento para esse ano e principalmente no primeiro semestre. A grande vantagem de morar em Bento Ferreira é a localização estratégica do bairro, que está, digamos, praticamente no coração da capital. Há cinco minutos, tanto da Praia do Canto, quanto do centro de Vitória. Bento Ferreira é um bairro bastante próspero, é um bairro que tem ruas bastante largas, né? É um bairro que ainda tem grandes, grandes terrenos. Ele é bem servido por escolas, padaria, confeitaria. É um bairro que oferece oportunidade para a construção, na verdade é um bairro do futuro. Um futuro que está literalmente sendo erguido. A própria construtora do Wilson está com um edifício em construção na região e logo mais vai lançar outro empreendimento no mesmo bairro. Nós estamos com esse prédio aqui em construção, nós estamos já com 60% da obra concluída. Ele é composto de 56 apartamentos de 2 quartos, com 1 e 2 vagas de garagem. Ele tem 9 lojas comerciais. E o novo é um prédio de 2 e 3 quartos. Isso mostra que a região vai ter ainda mais opções de apartamentos para todos os tipos de famílias. Serão novas moradias que trarão também a modernidade e a tecnologia para o bairro, que é predominantemente construído por casas. Toda construção nova, ela traz modernização, né? Então os prédios que são feitos em Bento Ferreira são prédios modernos, com gabarito alto. Quem vier para Bento Ferreira vai vir para um bairro do futuro, vai ser uma praia do canto modernizada, vamos dizer assim. Avenida Dante Michelini, Orla de Camburi. Este pode ser o seu próximo endereço. O mais novo empreendimento da Morar Construtora está sendo construído para você. O Mirador Camburi. Contemporâneo, sofisticado, inigualável. Um empreendimento exclusivo, de alto padrão, feito para quem busca conforto, segurança e sustentabilidade, sem abrir mão da nobreza. São apartamentos com quatro suítes, três vagas de garagem e 14 itens de lazer, que serão entregues decorados e mobiliados com acabamentos sofisticados, assim como toda a estrutura do condomínio. E o principal item de lazer é esse daqui, a Orla de Camburi, que envolve o calçadão, a vista para o mar, ideal para quem gosta de contemplar a natureza, desde o nascer do sol, as ondas da praia. E a sua unidade do Mirador Camburi você adquire aqui, na Gilberto Fonseca Imóveis, em Jardim Camburi. E para facilitar a realização do seu sonho, a construtora ainda aceita o seu imóvel como parte do pagamento. São apenas 20 unidades. E detalhe, todos os apartamentos terão vista para o mar. Essa é a sua grande oportunidade. Entre em contato com a Gilberto Fonseca Imóveis. Os corretores estão de plantão esperando por você. Como está a segurança da sua empresa contra incêndio e pânico? A sua empresa está regularizada junto ao corpo de bombeiros? Há 14 anos, no mercado, a Nofire é uma empresa especializada em sistemas de combate a incêndio, desenvolvendo o projeto, executando a instalação ou prestando consultoria. Se você tem problemas com liberação junto ao corpo de bombeiro, gerenciamento de obras para atendimento das normas técnicas em vigor, elaboração de plano de emergência, ou contrato permanente de monitoramento de segurança contra incêndio e pânico para empresas de grande porte, entre em contato com a Nofire, Engenharia de Segurança contra Incêndio, e procure o responsável técnico, Marcão Tavares. Nofire. Sistemas de combate a incêndio. Telefone 3227 5041. No próximo bloco, você vai conferir a decoração de um projeto comercial inspirado na cultura japonesa. E ainda, sobreposição de tapetes. Saiba como utilizar esta tendência na sua casa. Estamos de volta do intervalo comercial e agora eu te convido a mergulhar junto comigo na cultura japonesa. Hoje eu vim até vestida caráter, gente. É que eu vou apresentar... Não, eu esqueci de fazer o pão. É. Pão. 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 Sigo meus bolsos? Pão. É. Brincadeiras à parte, mas você vai conhecer agora o projeto de uma temaqueria que foi recém-inaugurada aqui em Vila Velha. O projeto dos queridos arquitetos Cássio Fontoura e Marcela Grasselli, que passaram algumas horas de meditação antes de fazer o projeto, é verdade isso? É, na verdade... Foi uma meditação rápida. Foi uma meditação rápida porque foi uma obra, loja de shopping, é uma loja grande, né? São 300 metros quadrados de salão, então assim... Foi uma obra muito rápida. Foi rápida. Quantos dias, mais ou menos? Um mês e meio de todo o processo, né? Todo o processo. Aí vocês piraram, né? Não tem meditação que aguente, né? Não, agora é só comida japonesa. Vamos lá, conta então como é que foi o ponto de partida, porque se trata de uma franquia, né? Teve algo a ser seguido também. Sim, a franquia, ela tem um padrão que a gente tem que seguir e adaptar para a realidade da loja que os donos escolheram. A franquia já nos indicou, assim, quais eram os materiais que eles utilizavam, como, por exemplo, o Ascortem, utilização de espelho, né? Revestimento 3D e a partir desse ponto inicial a gente foi propondo novos materiais, dando, assim, a nossa identidade de projeto para esse restaurante, assim, também, né? E isso foi até bacana porque a franquia adorou, assim, já foi eleita a loja mais bonita das 20 e tantas franquias que tem. Olha, parabéns para vocês! Já começa falando para a gente sobre aquela entrada, né? Eu percebi que vocês criaram como se fosse uma varanda. Isso, a ideia foi seccionar os ambientes, inicialmente com a varanda e depois seccionar com um lounge e o espaço do restaurante também tem a área das crianças para a família. E nós trouxemos o elemento verde que ele integra esses espaços, humaniza a varanda, os outros ambientes e ele dá essa sensação de... é um elemento permeável que ajuda na integração dos ambientes. E além do verde, eu percebi também que vocês trouxeram diversos outros elementos que remetem à cultura japonesa. Sim, é até mesmo a questão da utilização das cores de um padrão restaurante japonês, né? Que a gente sempre busca, assim, pontuar o tom vermelho. Aqui a gente pontuou no mobiliário, nas mesas, no balcão do Sushi Man. Tem a própria questão também, assim, do ambiente mais intimista, onde a gente propôs uma iluminação um pouco mais fraca, né? Que dá aquela sensação, assim, de aconchego e é bem a característica de um restaurante japonês, assim. Além disso, a gente trouxe outros elementos da própria cultura japonesa, como é o caso da utilização do bambu, né? Que ele está presente no jardim de entrada, presente no... dividindo os ambientes do espaço kids para o espaço do salão. E trazendo também o conceito do Feng Shui também, né? Exatamente, assim, né? Que é a utilização das pedras, essa disposição do elemento verde no ambiente. A gente também traz, assim, essa referência japonesa através dos adesivos, né? Que compõem alguns cantinhos do restaurante e até mesmo a utilização de coisas da culinária como decoração. Como, por exemplo, essa estante atrás do balcão do Sushi Man. A gente aproveitou os próprios vidros de shoyu, as barcas onde é servida toda a comida, servindo como adorno para esse elemento. Agora, um detalhe que me chamou muito a atenção foi o teto, né? Tanto a forma que vocês trabalharam lá na entrada e aqui também do salão principal. A gente tratou a estrutura aparente já do restaurante, dos dutos de ar-condicionado. A intenção era deixar aparente mesmo, né? Isso, deixar aparente foi pintada na tonalidade que a gente gostaria de atingir no projeto. Pô, tem um pouco de um toque industrial também aqui, não tem essa proposta desse teto? É a questão, assim, um pouco até da nossa identidade de projeto. Assim, a gente gosta muito sempre de pontuar esses elementos da arquitetura industrial nos nossos projetos. Então, assim, existe a utilização do metalom no balcão do bar. A gente procurou deixar algumas instalações expostas e até mesmo conseguir esse efeito de pé direito mais alto. Como é que foi esse desafio, hein? De fazer uma obra, assim, com um tempo tão recorde, tão rápido aí, um mês, um mês e meio dentro de um shopping. Teve algum segredo? É, a gente buscou, assim, um mínimo de interferência arquitetônica, assim, de obra. As nossas soluções foram mais para a questão dos revestimentos, né? A gente buscou solucionar com a marcenaria, que é algo rápido e mais dinâmico. E, dessa forma, a gente conseguiu, assim, reduzir bastante o tempo de intervenção aqui nesse espaço. A gente não poderia encerrar a matéria de outro jeito, né, gente? A não ser provando a culinária japonesa. E, olha, já estou com água na boca. Vamos nessa, então? Vamos. Dicas do Profissional Oferecimento Bazar Móveis e objetos de decoração 3314-2787 E Inovare Portas e janelas em PVC termoacústicas 3224-0212 Olá, eu sou Magda Nogueira, de Zá Interiores. Na dica do profissional de hoje, vamos estar falando sobre uma grande tendência que está acontecendo aí no mercado de decoração, que são os tapetes sobrepostos. O tapete sobrepostos começou com a ideia numa feira lá em Milão, em 2012, que aí veio trazendo isso para o mercado. Hoje já está muito forte aqui no Brasil. E a ideia também é bem bacana, porque às vezes você muda de casa, muda de apartamento, e aí você vai para um ambiente maior e você tem aquele tapete que acaba que ficou pequeno na sua sala. Você não precisa desfazer do seu tapete. Você pode acrescentar um outro tapete e estar usando esse tapete anterior que você já tinha para fazer a sobreposição sobre um tapete novo. Sempre importante você usar nunca dois estampados, igual moda mesmo, igual roupa, né? Então o ideal é você fazer um tom sobre tom. Outra coisa bacana também é que o tapete não precisa ficar um sobre o outro. Se usa muito essa ideia da assimetria, que aí joga um na vertical, o outro na horizontal, que aí fica super bacana. Ficar sempre atento também com a relação do nível do tapete, tá? Aqui estamos usando um tapete mais alto e um tapete mais baixo por baixo para não dar o desnível. Porque se colocarmos aqui um mais fininho por cima do mais alto, ele dá um desnível. Aqui também fizemos uma sobreposição de dois tapetes super nobres. Um é um tapete de pele, né? E outro aqui é um tapete turco, patchwork também, um tom mais vinho, um tom mais vermelho. Então você pode misturar os estilos, você pode misturar a composição, as cores, dentro que um fique mais neutro e o outro mais aceso, também uma cor mais viva, que isso vale também para o seu ambiente. Eu sou Magda Nogueira, designer de interiores. Essa foi a dica do profissional e espero que vocês tenham gostado. Dicas do profissional. Oferecimento, Bazar. Móveis e objetos de decoração. 3314-2787. E Inovare. Portas e janelas em PVC termoacústicas. 3224-0212. E agora um recado para você, corretor de imóveis. Vem aí o segundo encontro das Mulheres Corretoras Global, de 2 a 4 de abril, no Hotel Sheraton, em Vitória. Serão palestras, workshops, painéis de líderes no ambiente ideal para network internacional. O evento contará com a presença da Cherry Souza, presidente da maior associação de corretoras do mundo. Para maiores informações, entre em contato com o Cresce. 3314-0066. No próximo bloco, vermelho. Como usar e combinar esta cor tão quente na decoração? A arquiteta Eliane Rezi ensina a pontuar este tom sem pesar. O vermelho é uma cor intensa que estimula a alegria e a energia no ambiente. E é também a cor preferida dos proprietários deste apartamento, que contrataram a querida arquiteta Eliane Rezi com o desafio de trazer o tom preferido deles para a sala de estar e jantar. Missão dada? Missão cumprida. Missão cumprida, é isso aí. Mas não é uma tarefa muito fácil, né? Trazer um tom vibrante para um ambiente residencial, né? Tem que ter alguns cuidados. Isso, o vermelho é uma cor muito intensa, muito marcante. Então a gente tem que tomar todo cuidado, porque a gente tem que ter sempre uma base neutra para poder pontuar o vermelho, né? Para não ficar um ambiente cansativo ou muito estressante, porque ele em excesso também acaba estressando, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados com cores mais vibrantes. Então começou com a base neutra, foi isso, Eliane? Sim, a base de tudo aqui no projeto foi ter uma base neutra, principalmente em móveis que são fixos, né? Ou mais difíceis de você trocar, móveis mais caros ou móveis maiores. E aí o vermelho a gente pontuou em tapete, almofada, quadro, adornos em geral, né? Os vasos das plantas aqui na varanda. Isso, também. E a gente integrou a sala com a varanda, que foi uma das solicitações deles. E a gente teve que se preocupar também com a varanda, que a gente não podia fazer uma varanda que interferisse na fachada do prédio. Então a gente teve que trabalhar com cores bem neutras, né? Revestimentos neutros, papel de parede neutro, uma marcenaria bem neutra também, para poder deixar o vermelho ou detalhes mais fortes mais aqui para a sala mesmo. E o que você fez em relação à marcenaria aqui no projeto? Porque algumas coisas foram aproveitadas de antes, né? Aqui, por exemplo, esse home, a gente aproveitou ele todo. Ele era todo, esse painel era todo em madeira, uma madeira bem acastanhada, forte. Esse móvel aqui também, só a frente das gavetas era branco, o resto era todo madeira, então dava uma impressão de um móvel mais pesado. A gente laqueou ele todo em cores neutras, complementou com essas colunas e esse espelho para dar mais leveza e mais imponência também, porque acaba que aumenta o móvel, né? A gente, ele já tinha uma iluminação embutida, mas era uma iluminação também mais antiga, a gente jogou fita de LED para deixar um detalhe mais atual. A base neutra que você trabalhou, você também brincou muito com texturas, né? Você não ficou só numa cor, você foi numa escala também. E isso trouxe uma sensação agradável para o espaço, né? Isso, isso. Porque se a gente coloca tudo numa cor só, acaba dando monotonia também. Então a gente trabalhou numa graduação de cores. Que foi do branco, no bege, no feixe. Um bege, é, um bege mais acinzentado, né? Então isso tudo a gente se preocupou com isso também. Trouxe também o papel mica, né? Que também segue a mesma escala de cores. E traz uma riqueza, né? Digamos assim, porque tem esse brilho. Então ele dá uma valorizada. E essa mesma proposta da sala de estar, você trouxe aqui para o jantar. Nas mesmas questões de cores, texturas. Isso. E aqui, o que que acontece? É um apartamento que a planta dele não é integrada. Sala e sala de jantar. Então a gente trouxe esse espelho aqui. Que ele ampliou bastante essa sala de jantar. E ainda quando a cortina está aberta, da varanda, a gente... Você pode almoçar, jantar, ficar... De frente para o mar, né? De frente para o mar, mesmo não estando completamente de frente, né? Então isso daí foi uma preocupação que a gente teve também. Já que a mesa está encostada na parede, você também valorizou a parede. Sim, também. É uma dica? Sim, com certeza. Eu acho que a mesa, quando é encostada na parede, ela sempre tem que ter alguma coisa que faça destacar a mesa. Ou um papel de parede, ou um espelho, ou um painel. Aqui no caso a gente usou um painel iluminado. Então assim, sempre tem que colocar alguma coisa, porque a mesa na sala de jantar é o centro das atenções. E aí, Eliane, como é que foi esse desafio para você de trabalhar com esse tom vibrante, né? Pontuando essa cor, que é o vermelho, é o cor preferido da família, num ambiente de 35 metros quadrados aproximadamente. É, aqui realmente foi um desafio, porque muitas pessoas fogem um pouco das cores vibrantes, porque ficam com medo de enjoar logo, com pouco tempo. Então aqui realmente foi uma novidade para mim. Mas, missão dada, missão cumprida. Parabéns, viu? Obrigada. Ficou super bacana, eu tenho certeza que a família está muito feliz aqui. Ah, eles estão muito felizes, graças a Deus. Para os amantes do vermelho, está aí a dica, né? Uma base neutra com as cores pontuadas. Na verdade, essa dica serve para qualquer cor. É uma forma de você não enjoar. E é com toda essa inspiração que a gente encerra o Imóveis em Foco desta semana. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Lembrando que a nossa reprise é toda quarta-feira, às 11 horas, e o nosso programa inédito, aos sábados, às 9h30. Então até lá, gente, com muito mais novidades para você e, é claro, para a sua casa. Música Música